Música Acaba de acontecer aqui um acidente, é uma colisão entre caminhão baú da empresa Coca-Cola com uma motocicleta Final da tarde aqui dessa quarta-feira na avenida Tomé de Souza Você observa aqui nas imagens a quantidade de pessoas que são muito curiosos, a motocicleta do rapaz Essa motocicleta que vocês estão vendo Ali está o caminhão baú, segundo informações dos que presenciaram O acidente disse que o erro foi do motociclista Por falta de atendimento do SAMU aqui, a polícia militar está prestando socorro ao rapaz que vai levar para o hospital E as pessoas que presenciaram aqui estão indignadas com essa situação Situação, Feira TV e Formação mais perto de você A polícia militar está prestando socorro ao rapaz que vai levar para a presa A estrada de atendimento do SAMU aqui, a polícia militar está prestando socorro ao rapaz que vai levar para o hospital E agora a polícia militar faz parte de você Obrigado.